O arrastão, o arrastão Só quero ver o grito de quem gostou aí, quem gostou? Alá, chegado, chega pra mim! O arrastão, o arrastão O arrastão, o arrastão Segura! O arrastão, o arrastão Super Itamaraty O arrastão, o arrastão O arrastão, o arrastão O arrastão, o arrastão O arrastão O arrastão O arrastão, o arrastão Show me the way Every day And I should live on How I can live Without you Home . O arrastão On-a-a-bor-a-bor-a ge Creamy Ap you On-a-v-a-bor-a-bor-a-bor-a-bor-a-bor-a I can't leave me without you Item 1 On-a-fly Oito mundo bailando, chingando É assim que é bom Um abraço para o meu bando, Heró Pedra O homem da VT Superita Maratilha Oito mundo bailando, Heró Pedra Vem demais o primo e o sucesso Um aninho Da Superita Maratilha Oito mundo bailando, Heró Pedra 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 E começou Este grande sucesso Dado o teu gogão Oito mundo bailando, Heró Pedra 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 E tudo é bom?